Olá, eu sou a doutora Marina Giatti, pediatra do Criando Sem Crise, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma dúvida que as mães ficam, ó, de cabelo em pé, que é quando as crianças batem a cabeça, o que eu devo fazer se meu filho caiu e bateu a cabeça? Bom, primeiro de tudo a gente chama isso de traumatismo craniano, é um nome bonito pra dizer que a criança teve uma lesão, uma machucada na cabeça. O traumatismo craniano pode ser desde leve, então a criança faz um galinho superficial, tem ali um inchacinho na hora, ou pode ser grave, como por exemplo, acidentes automobilísticos, quedas de bicicleta, enfim, então tudo é traumatismo craniano. Não quer dizer que traumatismo craniano é alguma coisa grave, isso só quer dizer que a criança bateu a cabeça. Bom, na grande maioria das vezes, as crianças batem a cabeça numa fase em que elas estão aprendendo a andar, aprendendo a engatinhar, tem um pouquinho mais de autonomia, mas a criança ainda não tem uma grande coordenação motora, e a gente tem que lembrar que a cabeça da criança, principalmente até os dois anos, ela é proporcionalmente maior do que a cabeça de um adulto, então ela pesa mais, então é comum, é frequente que as crianças quando caem, vão direto com a cabeça no chão, porque pela gravidade, o que é mais pesado, cai no chão primeiro, e a gente tem sim, né, é fácil perceber que a cabeça das crianças até dois aninhos de idade é maior do que de uma criança, de uma criança maiorzinha, então esse é um dos motivos pelo qual a gente tem frequentemente quedas da própria altura, principalmente, né, crianças que batem a cabeça, fazem aquele super galo, né, mas é importante dizer que também a grande maioria dessas quedas, desses traumatismos cranianos, são tranquilos, que a criança não tem nenhuma sequela, não acontece nada demais, e a gente só deve observar a criança. Então eu vou contar pra vocês quando que vocês devem se preocupar, no caso de uma queda, quando a criança bate a cabeça, e aí responder algumas dúvidas mais frequentes, tá? Então vamos começar um pouquinho falando sobre o mecanismo de trauma. Então sempre que a criança cai e bate a cabeça no chão, é importante a gente entender como que aconteceu esse evento. Então a criança caiu, tava andando e caiu de cabeça no chão? Ela tava numa cama mais alta? Ela tava num trampolim e caiu lá de cima? Ela tava numa parquinho de diversão, lá no parquinho e caiu com a cabeça no chão? Por que que é importante isso? Porque às vezes, mesmo que a criança esteja bem, mas ela teve uma queda de alturas importantes, a gente deve levar essa criança pra ser avaliada no pronto-socorro, porque em alguns casos essas lesões são silenciosas e demoram um tempinho pra aparecer algum sintoma. Então existe uma regrinha, né? Pra crianças até dois anos, se elas caírem de uma altura de até um metro e meio, normalmente o dobro da altura da criança, essa queda é considerada como uma queda leve. Então menos do que um metro e meio, tá tranquilo. Mais do que um metro e meio, então mais do que a altura de um adulto, por exemplo, né? Mais ou menos, um pouquinho menos do que de um adulto. Então caiu de uma cama muito alta, caiu de um beliche, caiu de um parquinho, essa queda, mesmo que a criança não tenha nenhum problema, esteja bem brincando, ela deve ser levada até o pronto-socorro. Isso pra criança abaixo de dois anos. Pra criança acima de dois anos, a gente usa a regra de dois metros. Então acima de dois metros, essa criança deve ser avaliada. Outra questão é o mecanismo de trauma relacionado a como é que foi, né? Foi um acidente automobilístico? Foi um acidente de bicicleta? Ela tava de patinhos, andando super rápido, caiu, bateu a cabeça? Nesses casos de traumas mais importantes, né, que chamam mais atenção, ou até quando caiu alguma coisa pesada na cabeça, tipo um portão, uma televisão, ou alguma coisa assim, mesmo que a criança esteja bem, é importante que ela seja avaliada, tá? Então o mecanismo de trauma fala muita coisa pra gente, conta muita coisa pra gente, porque mesmo que a criança naquele momento esteja bem, ela deve sim ser levada até o pronto-socorro. Vale lembrar que nesses casos, principalmente quando a gente tem quedas muito importantes, ou acidentes muito graves, essa criança não deve ser removida do local do acidente. Por quê? Porque além de ter batido a cabeça, ela pode ter lesão no pescoço, ela pode ter lesão cervical e pode ter lesão de medula. Então se seu filho caiu de uma altura muito alta, ou um mecanismo de trauma muito importante, como um acidente, uma queda de bicicleta, e ele tá lá no chão, caído, com dificuldade de se movimentar, às vezes inconsciente, você não deve removê-lo e levá-lo correndo pro pronto-socorro, porque a gente precisa proteger o pescoço dessa criança. Então o mais correto a se fazer é ligar pro SAMU 192 ou pro corpo de bombeiro 193, pra que a remoção seja feita de maneira segura e evite que piore alguma possível lesão de coluna cervical e de medula, que possa acontecer infelizmente, tá? Então nesses casos de traumas mais graves, a gente sempre tem que tomar essa conduta mais cautelosa, não é pra sair correndo e colocando a criança no carro, porque você pode prejudicar mais do que ajudar. Mas esses casos, graças a Deus, são mais raros, né? Na maioria das vezes o que a gente encontra são crianças que caem da própria altura, fazem aquele galo famoso na testa, e aí é quando as mães têm mais dúvidas, né? Então falamos um pouquinho do mecanismo de trauma, que a gente tem que considerar isso. Outra coisa é a idade, né? Então crianças menores de 3 meses que caem e batem a cabeça, também devem ser avaliadas. A gente tem que lembrar que a moleirinha da criança é toda abertinha, né? Então os vasos sanguíneos da cabeça de uma criança pequenininha estão mais expostos. E essa criança tem uma maior facilidade de ter fraturas e sangramentos dentro da cabeça. E, além disso, fica mais difícil avaliar o exame físico dessa criança, né? Essa criança não vai falar que tá com dor, não vai demonstrar insatisfação, ela pode ficar muito irritada apenas. Então essas crianças menores do que 3 meses, que caem do trocador, que caem do carrinho, que caem do colo dos pais, elas devem ser levadas até o pronto-socorro, pra que uma avaliação com o médico seja feita. Então, idade, mecanismo de trauma, e agora vamos falar da maioria das crianças, né? Que caem e batem a cabeça. Na grande parte delas, o galo vai ser aqui na frente, né? Então a gente vai ter o galo na fronte, aqui na testa. Esse osso, por mais que fique feio, né? Que a criança fica com baita inchaça, o galo, ele é um osso bem duro, bem resistente. Então, raras as vezes a gente tem um trauma frontal, que a criança bate a testa e acontece alguma coisa mais grave. Diferente de quando a gente bate a lateral da cabeça, tá? Porque essa região aqui, além de passar uma artéria bem importante, que é a artéria cerebral média, e é uma artéria que pode sangrar dentro da cabeça da criança, ela é uma região mais sensível. Então, se o trauma foi importante nas laterais ou atrás da cabeça, a gente fica um pouco mais preocupado, e essa criança deverá ser avaliada no pronto-socorro também. Além disso, quando a gente tem um galo muito grande, então a criança tá com um galo que pega a testa inteira, tá com um negócio gigantesco aqui, você passou a mão e tá com aquele inchaço enorme, essa criança, mesmo que esteja bem, também é importante que ela seja avaliada, porque pode ter alguma lesão aí, alguma fratura, então o osso pode ter quebrado, pode ter algum sangramento lá dentro da cabeça. Então, só olhando assim, não dá pra gente adivinhar, essa criança precisa passar por uma avaliação do médico, tá? Agora, quando o trauma é na frente aqui, um galo, né, que a maioria das vezes é o que acontece, e a criança tá bem, tá ativa, tá brincando, a gente não precisa ficar tão preocupado. Então, vamos lá falar quando que a gente deve levar um pronto-socorro, quando é esse galo mais tranquilo, que a criança caiu, bateu a cabeça no parquinho, andando, caiu da própria altura, né? A criança, quando cai, ela tem, além do reflexo vagar, é importante, ela tem bastante dor, então há uma liberação de adrenalina muito grande, né? Então, esse hormônio faz com que a gente fique meio zonzo, pode fazer com que a gente vomite. Então, é frequente que as crianças que caem, batem a cabeça, apresentem vômitos, tá? Agora, se esses vômitos forem muito importantes, então, se a criança vomitar, a gente usa a regrinha mágica dos três, né? Se a criança vomitou mais de três vezes, criança precisa ir pro pronto-socorro. Agora, a criança vomitou uma vez, tá bem, tá acordada, tá ativa, você já deu um pouquinho de leite, já deu um pouquinho de água, ela não vomitou mais, ela não apresenta nenhum outro sinal de alarme, tá tranquilo, a gente pode observar. Além dos vômitos, a gente tem que avaliar a questão neurológica. Então, se essa criança desmaiou, perdeu a consciência, se essa criança convulsionou, ou se ela apresenta algum sinal neurológico, então, o que que é? Ela tá esquisita, tá andando meio torto, tá falando mole, tá confusa, tá muito, muito sonolenta, mais do que o habitual, também é um sinal de que a gente precisa ficar atento e essa criança deve ser levada até o pronto-socorro. A questão de dormir fica bastante, tem bastante dúvidas em relação a isso, né? Devo deixar a minha criança dormir? E essa é uma resposta que deve ser avaliada individualmente. Por quê? Às vezes a criança caiu 10 horas da noite, ela já tava com sono, né? Já tava na hora de dormir, ela tava pulando no sofá e tá, caiu, bateu a cabeça. Se ela não tem nenhum sinal de alarme, que chama a atenção pra você, então, se ela não vomitou, se ela tá acordadinha, tá ativa, mas tá na hora dela dormir, ela tá com sono, não vale a pena a gente ficar acordando a criança, porque daí ela vai ficar irritada, ela vai ficar chorando, e a gente não vai saber se ela tá grave, se aconteceu alguma coisa grave, ou se é apenas irritabilidade, porque o horário é o horário dela dormir. Você precisa ficar acordando a criança pra avaliar? Não. Mas talvez valha a pena você observar a criança nas primeiras horas, porque a gente sabe que as seis primeiras horas, depois que a criança bate a cabeça, são as horas mais críticas, as horas em que pode acontecer alguma coisa de mais grave. Então, se essa criança caiu, bateu a cabeça, mas ela tá bem, ela não vomitou mais de três vezes, ela não apresentou nenhum desses sinais neurológicos que eu falei pra vocês, ela conseguiu comer, conseguiu tomar um pouquinho de água, e tá tudo bem, você pode deixar, sim, o seu filho dormir. Vale a pena você dar uma espiadinha, ver se ele não tá numa posição muito torta, ver se ele não vomitou ali na cama, não precisa ficar desesperada, avaliando isso de hora em hora, mas de vez em quando você acorda, dá uma olhadinha na criança, tá tudo bem, tá respirando, tá ok, fica tranquilo e vai descansar também. Isso vale pra quando acontece durante o dia também. Então, é comum que a criança bata a cabeça e fique mais sonolenta, né? Fique mais com vontade de dormir, com vontade de ficar mais quietinha no colo da mãe, se ela não apresenta nenhum desses outros sintomas, né? Também tudo bem você deixar ela dormir, desde que tenha alguém sempre ali observando. Então, quando a criança cai, bate a cabeça, apresenta mais de três vômitos, apresenta alguma coisa neurológica, convulsão, desmaio, perda de consciência, tremelique, tá andando esquisito, falando esquisito, a fala tá enrolada, você achou que ela tá esquisita, vale a pena levar também. Se o galo for muito, muito grande, vale a pena levar também. Se o galo for na lateral da cabeça, ou aqui atrás, vale levar também. Ou se o mecanismo de trauma foi muito importante, que a gente precise avaliar, mesmo que essa criança esteja bem e não apresente nenhum desses sinais que eu falei pra vocês. Então, pra cuidar de um galo em casa, o que que é pra fazer? Botar gelo no local, tá? Pra diminuir o inchaço. Não é pra passar faca, não é pra passar a mão, pra diminuir o galo, nada disso. Isso não vai ajudar em nada. Inclusive, pode aumentar o sangramento, porque o sangramento vai espalhar ali. Então, isso não tá indicado, tá bom? Você vai colocar gelo no local e observar o seu filho, principalmente pelas primeiras 6 horas. Caso ele precise ir até o pronto-socorro, o médico vai te dar a conduta e você pode ficar tranquila que a grande maioria das vezes, as crianças caem em bater a cabeça várias vezes na vida, nada acontece, não tem nenhuma sequela e essas quedas mais tranquilas, essas quedas mais bobinhas, elas não causam sequela no bebê, a criança não fica com nenhuma sequela no futuro. Então, a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Espero que tenham gostado e aprendido quando que a gente deve se preocupar quando o nosso filho bate a cabeça, cai e faz um galo na cabeça. Um abraço a todos!